GKCDs, divulgando suas melhores E o barqueiro entrou na pista, já foi logo aplaudido A plateia toda grita nem saiu, eu acredito Depois que chegou na faixa, quem rola com o boi no chão Sai da pista e vem correndo pra curtir no paredão O barqueiro entrou na pista, já foi logo aplaudido A plateia toda grita nem saiu, eu acredito Depois que chegou na faixa, quem rola com o boi no chão Sai da pista e vem correndo pra curtir no paredão E as menina louca pra ganhar seu coração Sai dizendo que isso aí é vaqueirão E as menina tudo louca pra ganhar seu coração Vai falando, então vai ter o campeão E as menina tudo louca pra ganhar seu coração Sai dizendo que isso aí é vaqueirão E as menina tudo louca pra ganhar seu coração Vai falando, então vai ter o campeão Manda um alô pra Elio Albuquerque, nosso amigo de divulgação Estamos juntos O barqueiro entrou na pista, já foi logo aplaudido A plateia toda grita nem saiu, eu acredito Depois que chegou na faixa, quem rola com o boi no chão Sai da pista e vem correndo pra curtir no paredão Vaqueiro entrou na pista, já foi logo aplaudido A plateia toda grita nem saiu, eu acredito Depois que chegou na faixa, quem rola com o boi no chão Sai da pista e vem correndo pra curtir no paredão E as menina louca pra ganhar seu coração Sai dizendo que isso aí é vaqueirão E as menina tudo louca pra ganhar seu coração Vai falando, então vai ter o campeão E as menina tudo louca pra ganhar seu coração Sai dizendo que isso aí é vaqueirão Sai dizendo que isso aí é vaqueirão E as menina tudo louca pra ganhar seu coração Vai falando, então vai ter o campeão Simba Vai estourar nos paredões, hein Isso é corrompizar, legal Atualizou de novo Se bora de mais sucesso, vou apesar de ganhar Repertório novo, hein Atualizou de novo Assim, ó Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de bom Comprei casa e só vau pro bebê Que eu sonhei tanto ter Tô mal Não levanto nem pra tomar pão O trabalho acabei largando Os boletos insistem em chegar E a luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Alô pra meu amigo Zé Maria e divulgação Estamos juntos Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de bom Comprei casa e só vau pro bebê Que eu sonhei tanto ter Pra cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venha tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com caixas Se o vício não matar Saudade mata Se vai Se pode ser foco, já vai ganhar Estouro Tentar até que eu tentei Mas ainda não deu cruz pra esquecerem É saudade, você tinha razão No final sobrou eu, você é solidão Mas eu tô de esforço a tudo Atravesso até o mundo Carrado na turbina de um avião Pra girar você da cabeça Porque eu já desisti do coração Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Tentar até que eu tentei Mas ainda não tô cruz pra esquecerem É saudade, você tinha razão No final sobrou eu, você é solidão Mas eu tô de esforço a tudo Atravesso até o mundo Carrado na turbina de um avião Pra girar você da cabeça Porque eu já desisti do coração Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Simbora! Simbora! Hora de mais sucesso, pop isar legal Atualizou de novo, hein? Isaac Silva, que música é essa, hein? Pra estourar nos paredões Silva! Assim, ó! Comigo não tem essa de fim de semana Tem que tá preparado todo dia, toma cana Tem cana na canela, vaquerinha do lado Sem essa de sofrer e de viver apaixonado Eu sou desmantelado, não posso negar quem é tu No jogo do bicho pra querer vir me jogar É no piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, olha o tamanho do desmantelo No piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, toma até pinto com gelo No piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, olha o tamanho do desmantelo No piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, toma até pinto com gelo Comigo não tem essa de fim de semana Tem que tá preparado todo dia, toma cana É cana na canela, vaquerinha do lado Sem essa de sofrer e de viver apaixonado Eu sou desmantelado, não posso negar quem é tu No jogo do bicho pra querer vir me jogar É no piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, olha o tamanho do desmantelo No piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, toma até pinto com gelo No piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, olha o tamanho do desmantelo No piseiro, no piseiro, no piseiro do vaqueiro A mulherada gosta, toma até pinto com gelo Pra estourar nos paredons Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo o paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, se não ninguém vai não Em estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo o paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, se não ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Bora, 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 bora pro piseiro Disse bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Pra estourar nos valedões Repertório novo, hein? Boa! Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Pra estourar nos varedos Se bora mais uma do nosso repertório Forro Puzalega Atualizou de novo, hein? Falando de amor Isso é forro, Puzalega Atualizou de novo, hein? Alô pra meu amigo Zé, som Pare de mais um, meu tamo, som Ei, parar de... A cidade inteira sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que se enganar? Música Se bora de mais um, pra estourar nos varedos, hein? Repertório novo do Forro Puzalega Se bora, assim ó Se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se se vê em outro que quiser dizer Sei que a verdade torna sem o que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Nem por um bilhão Nem por um bilhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um bilhão Nem por um bilhão Não há dinheiro que pague a sua traição Se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se se vê em outro que quiser dizer Sei que a verdade torna sem o que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Nem por um bilhão Nem por um bilhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um bilhão Nem por um bilhão Não há dinheiro que pague a sua traição Simbora Pra estourar nos varedões Isso é forro, bizarro, legal Ué